É a gringa sua neguinho, respeite DJ Matt G, e o brabo tem nome Y'all hate you, beautiful girl, mas não vale um real A beat posa em mim, do camarim, tipo o gaô Forneceram as peças pra nós, bolamos um hit, carburamos bem Olha os cachorro passando, eles vão tentar copiar também Chapa, mad at me, I think I know why, niggas eu ando chapa Tão em desespero, quer tentar fazer primeiro, fake os inimigos caem Chapa, chapa, lembra de onde veio pra saber aonde vai Mad at me, I think I know why, niggas eu ando chapa Chapa, 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 chapa Beautiful, ey, ela é mó gata, chata demais Por onde ela passa para tudo, várias quer saber como é que faz Traz o lemon reese que tem dez do perião Hoje comemoro só com quem fechou comigo Vem que vai dar bom, na reta do bonde você vai correr perigo Mic carregado, geral, bota a mão pra cima Se eu tiver no palco, mudo o clima Fiz a dedicada pros amigos, essa vai dedicada pras mina Y'all wait to beautiful girl, mas não vale um real A beat posa em mim, do camarim, tipo o caô Forneceram as peças pra nós, bolamos hit, carburamos bem Olha os cachorro passando, eles vão tentar copiar também Chapa, mad at me, I think I know why, niggas eu ando chapa Tão em desespero, quer tentar fazer primeiro, fake os inimigos caem Chapa, chapa, lembra de onde veio pra saber aonde vai Mad at me, I think I know why, niggas eu ando chapa Chapa, 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 chapa Beautiful, ey Ela é mó gata, chata demais Por onde ela passa para tudo, várias quer saber como é que faz Traz o lemon reese que tem dez do perião Hoje comemoro só com quem fechou comigo Vem que vai dar bom, na reta do bonde você vai correr perigo Mic carregado, geral, bota a mão pra cima Ei, se eu tiver no palco, mudo o clima Fiz a dedicada pros amigos, essa vai dedicada pras mina É a grica sua, neguim! Respira! 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 Obrigado.